Gente, eu fui autorizado pela Rosana, moradora, pra filmar isso aqui, que me chamou a atenção. Observe que ela teve que azulejar a parede, sabe por quê? Em razão das enchentes de verão, que a água, quer dizer, a água vem justamente até essa altura. Essa rua aqui, olha, vira um rio, né, Rosane? Isso aqui, quer dizer, você já viveu a experiência de água entrar na sua casa? Terror. Até que é assim. Meu Deus, vai levando tudo. Cheguei em casa sem nada dentro de casa, tudo cheio d'água. Coisa louca.